E aí gente, aqui é um vídeo da Dragon Blocks, vou ter que editar, porque, sabe, meu ar tá um pouco muito, como que eu posso falar, muito alto, não sei se esse canal vai continuar muito, gente, eu realmente só não muito penso, porque eu só tenho 8 anos, então eu tenho que estudar matemática, divisão, multiplicação, se você não sabe isso, você vai aprender no futuro, talvez, não sei, provavelmente eu vou ter que editar, talvez esse vídeo não vai pra o ar, e provavelmente eu não vou fazer muito vídeo, só as vezes no final de semana, ou quando acabar a aula, não sei, então tô meio ocupado, sabe, aí tipo, eu tenho que, tipo, como que fala, aí eu tenho que estudar, fazer o meu dever de casa, fazer um monte de coisa, sabe, tá, mas vamos começar aqui o vídeo, peraí, olha só, aí se eu não lançar muito vídeo, é porque, é por causa disso, ele cara é forte, ele é muito forte, é forte o que eu, corre, tá brincando, não vai me matar, não, é, eu posso ter 4 prestígio, mas eu sou, sou fraco, sou, sou medioso, tá, o que eu ia mostrar mesmo, eu perdi o foco, ah, é, vamos lá, vamos pegar, uns treco aí, mas eu queria dizer treco, tipo, como, a roupa do Goku, roupa do Black Goku, consegui as coisas do Black Goku, Kakaroto, se você quiser falar assim, aí, tipo, vou ensinar como pegar essa roupa aqui, essa informação que eu tô, tá, vamos lá pra o Kakaroto, cadê o Kakaroto? Tem um cara, tem um cara fazendo um caroquinho ali, eu sei, meu teclado faz um pouco de barulho, vai ficar mais ou menos no vídeo, quando eu ficar em silêncio, eu vou botar aqui uma música ali no background, sabe, você sabe, tipo, no, 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 no vídeo, enquanto, se eu tiver silencioso, aí aqui é pra ter o Goku, aí você aperta aí nele, aí você consegue o track do Goku, aí você consegue virar o Goku, aí aqui tem o Vegeta, você tem que vender o do Goku, tipo, deletar pra conseguir o do Vegeta, não se preocupa, você não vai perder o do Goku, se você quiser voltar pra o Goku, você faz assim, ó, você vem aqui, deleta, eu tô aqui com o do Goku, ó, tá certo, vou equipar, eu estipei, certo? Ah, já tô com ela, ah, eu quero, quero mudar, aí você vai vir aqui, ó, você vai vir aqui, você tem que tirar uma pra pegar a outra, aí fala, o, o, colar, não colar, o treco de orelha do Cacaroto, aí você vem aqui, aí eu venho aqui, desequipo, venho aqui, deleto, deletei, certo? aí eu vou vir aqui, agora eu tenho a fusão do Vegeta, certo? Ah, eu não gostei mais da fusão do Vegeta, eu quero trocar agora, você vem aqui, você vem aqui, tablau, desequipo, aqui, deleta, aí, você vem aqui, e aqui vai estar com o Cacaroto, eu não uso, eu já tenho um, a outra aqui, fica aqui, você tem que ser premium, peraí, eu vou equipar, porque ela é muito forte, me ajuda, cadê? peraí, eu tô tentando ajudar, achar, rapidinho, não fala que eu deletei ela, se eu tiver, eu vou matar, mano, poder me vir, uh, tá aqui, peraí, se eu deletar, será que, uh, ele aparece aqui, ele vai ser assim, ou talvez, ele vai ser de outro jeito, mas pra mim é assim, então, se você vai pegar ele no futuro, ele vai ser diferente, não sei, eu realmente não sei, se isso vai ajudar vocês, mas, eu não sei, arrumar meu óleo, eu sei, minha voz tá meio estranha, aí, pra você conseguir, o treco do Black Kakaroto, você vem aqui, no Black Kakaroto, é claro, que você ia, ir no, no Vegeta, não, você vem aqui no Black Kakaroto, você vem aqui, dá um Shablau nele, dá outro Shablau nele, dá um Kamehameha nele, ele vai transformar, enquanto isso, eu vou dar, minha Gakedama, você não vai bloquear, minha Gakedama não, ai, eu venho aqui, dou estreco aqui nele, por aqui, de boa, aí, eu já dou, eu estreco aqui, já tiro bastante vida, eu, eu vou um pouco pra trás, dou esse, aí, tô preparando o esse, enquanto você tá preparando dele, eu bloqueio o dele, aí, eu fico dando um hit nele, é assim que eu faço, eu não sei, eu realmente não sei, se alguém vai conhecer meu canal, mas, você não sabe, eu vou ver, se eu gosto, de fazer com, tento, fazer essas coisas, esse YouTube, que eu realmente não sei, aí, tem chance de ver um baú aqui, vim coisa, o meu sabeu isso, mas, com, e outras coisas, tipo, essa espada, a máscara do Kakarotos, os trecos, que você pode se transformar, até a roupa dele, é, bem maneirinho, é, eu sei, esse vídeo ficou curto, não sei quanto tempo ele tem, vou checar aqui, ah, esqueci, não dá pra checar, mas é diferente, hum, é, não tem como checar, eu sou meio, eu sou meio, ruim, essas coisas, pronto, é só isso que eu tinha mesmo, gente, realmente não sei, mas, obrigado por ter assistido por aqui, o que que eu peço, é, se inscreva, e dá um like, eu já sei, é meu irmãozinho, no próximo vídeo, ele vai gravar comigo, ah, se inscreva no canal, pra ajudar, eu não sei como isso vai me ajudar, eu não falo que dá dinheiro, mas eu não quero dinheiro, porque eu já tenho uma vida legal, tô brincando, gente, não precisa se inscrever, se não quiser não, ah, dá like, pra comprar coxinha, quando você vai crescer, você vai ganhar um monte de like, não sei não, Henrique, eu não tenho certeza não, e dá like também, pra comprar, miojo, miojo, eu amo miojo, tchau gente, vejo vocês no próximo vídeo, amanhã, vou tentar fazer vídeo bom, não sei, meus vídeos são horríveis,